Reinos e governos precisam informar oficialmente, precisam de um anúncio, precisam de uma proclamação oficial. Por vezes o presidente ou o ministro vem a público ou pelo rádio ou pela TV e faz um pronunciamento público. É uma mensagem direta, mas antigamente a comunicação direta entre um governante e seu povo era frequentemente impossível. Antigamente os reis tinham os seus arautos e quem eram os arautos? Eram os emissários de um príncipe ou rei e este arauto era encarregado de fazer levar e fazer ouvir as ordens do rei. Ele era um mensageiro oficial. Se você for ao dicionário, você encontrará lá. Arauto é oficial do governo responsável por declarar a guerra ou de fazer proclamações. Nós estamos aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, quando se deu a morte de Cristo e a sua ressurreição, na época da Páscoa dos judeus, 40 dias o Senhor Jesus Cristo passou aqui neste mundo ressuscitado, deu-se a sua ascensão, como é descrito aliás no capítulo anterior deste livro de Atos. E houve uma ordem de Cristo para que eles permanecessem em Jerusalém. E a igreja permaneceu ali reunida, orando. E geralmente grandes atos de intervenções de Deus são precedidos de oração fervorosa por parte da igreja. E está a igreja reunida ali no dia de Pentecostes, Jerusalém novamente recebe os seus viajantes dos cantos mais remotos, ou seja, novamente a cidade está cheia. Acontece um fenômeno extraordinário do poder do Espírito Santo de Deus, em que temos, por assim dizer, um fenômeno como se fora uma Babel ao contrário. Aqueles apóstolos que eram, na sua maioria galileus, que eram homens simples e letrados, começam a falar em outros idiomas, em outras línguas. E aqueles que vinham dos cantos mais remotos, ali podiam ouvir e entender a gramática daquilo que se falava nas suas origens, nos seus idiomas de origem, a ponto de se impressionarem com aquilo. É tamanho o impacto que aquele episódio causa. Que o apóstolo Pedro se levanta, se ergue e faz uma proclamação. É a primeira grande pregação apostólica que tem, por finalidade, oferecer um sentido do que estava a acontecer. Isto diz para nós, que o Pentecoste é ao mesmo tempo um ponto de chegada, a saber, é assim uma culminância daquilo que vem do Antigo Testamento, chega em Cristo, que faz a promessa de enviar o Espírito, mas o Espírito, o Pentecoste é também um ponto de partida, marcando um momento novo, a saber, há neste dia continuidades, mas com progressões e subidas.